Você é pizzaiolo, pescador e agora artista pássico da madeira? É, eu gostava de mexer em madeira já há muito tempo, né? E com essa pandemia aí, sem o que fazer, eu falei, vou começar a fazer minha bailarina. Aí comecei, o pessoal começou a gostar e fiz minha mãe. Essa aí é a sua mãe? É, minha mãe, na época que ela pegava, na dificuldade aqui não tinha água, né? Tinha que pegar água no poço da barriga aí, ela era esse documento, grávida, né? E com um pote na cabeça e uma vasilha carregando aqui na roça, né? Que era ela e Dona Milica, elas iam pra roça, aí tinham que pegar a lenha, né? Só um bebê. Qual era o nome da tua mãe? Antônia Maximiana Murebe e apelido Zemi. Era uma grande rezadeira. E plantava o que? Rezadeira, rezadeira. Além de rezadeira, tu disse que ela vem da lavoura, plantava o que na lavoura? Plantava a mandioca, fazia muita farinha, né? E aí tinha batata doce e outras coisas a mais, né? Olha o Ivan. Eu fiz o Ivanzinho pra poder dar uma... Homenagem. Homenagem a ele, né? Tá legal. Olha isso aí, olha o... E como a gente, na pandemia, tu fica... O que que é melhor? Pescar? Ser dono de restaurante? Ou artista plástico? Os três são bons. É só saber levar, né? O restaurante eu conheci muitos amigos como você. Então foi muito legal. Nessa época do restaurante, eu conheci muita gente. Aprendi muito com muita gente de fora. Então foi muito bom. E a pescaria é o meu hobby. Eu gosto muito. E daqui a pouco eu vou lá na lagoinha ver se pega uma chuva. Não larga a pescaria, não? Não, não. O que que te inspirou a criar esse trabalho das bailarinas na madeira? Ah, Raul, eu tinha um espaço escultural aqui. Tu lembra? Eu montei. Eu sempre gostei de balé. A gente ia muito no teatro municipal ver o grupo corpo. Então eu sempre gostei dessa arte balé. Então eu simplesmente mexendo na madeira, aí vi uma peça, falei, vou fazer uma bailarina. E comecei. E não parei mais. E isso tem quanto tempo? Seis meses, não é a espera? Seis meses. Você gosta do trabalho do teu marido? Ah, eu adoro. Primeiro que eu também sou uma amante do balé, das artes. Eu já dancei balé, não profissionalmente, mas estudei balé. Então eu sempre fui muito apaixonada por dança, por música, né? E realmente as peças dele tem um movimento espetacular. A gente vê movimento. E foi bom, né? Quer dizer que na realidade você foi a fonte de inspiração. Pode ser, pode ser. Não, ela faz umas condições. A vida pelo menos. Eu pirei isso aqui, como é que tá? Não, a perna tá assim, a perna tá assim, ah. Parabéns, Cineco. Obrigado, meu amigo. Obrigado a você.